Hello, meu beleza, beleza meu, oh, 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 beleza, beleza meu, aqui no programa Tudu Alegria Show, Tudu da Tudu da Tudu da Alegria. Thank you guys, thank you guys, thank you guys, how? Tudu, Tudu Alegria Show, obrigado, obrigado por tudo, beleza, obrigado pela paciência, beleza, beleza. Tudu, Tudu Alegria Show, Tudu, Tudu Alegria Show, thank you, thank you, thank you. To place a divertise on my show, on my show, on my show, please do so, do so, do so. 7, 8, 1, 8, 8, 8, 0, 3, 76, thanks. Do so, do so, do so, do so. Tudu Alegria, com vocês todos os dias, acordando juntinho de você. Tudu Alegria Show, tchau, 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 tchau. Tentu wake up with me. Tentu wake up with me. Thank you, thank you, thank you.